A tristeza venta, a esperança te roubar E o coração cansado de perder A custação de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa supor a unha Precisa aprender a confiar e esperar Deus não se esqueceu A medição de tudo que um dia te prometeu E Ele vai cumprir a refeição O sonho não acabou O tempo já começou Ele vai cumprir a refeição A medição de tudo que um dia te prometeu O sonho não acabou Meu Deus realizará A Tua palavra é certa Você pode confiar Mas precisa esperar Deus se terminou O tempo de buscar e de perder Deus se terminou O tempo de nascer e de morrer Quero lembrar Quero lembrar Daquilo que ser a santidade Se dar Vai cumprir a refeição O tempo já começou O tempo já começou O tempo já começou O tempo já começou A Tua palavra é certa A Tua palavra é certa Você pode confiar Mas precisa Esperar em Deus Esperar em Deus Eu agradeço a minha irmã A Tua palavra é certa A Tua palavra é certa